Cidade Grande Cidade Grande Mostro Gigante Mostro Gigante Hoje em nós Esse peão Cidade Grande Mostro Gigante A cidade não para, a cidade só cresce O trânsito trava, aumenta o estresse O monstro parece de prédios, ruas, viadutos Que devora tudo Mas se correr o bicho pega e se ficar o bicho come Nessa cidade de santo é só o nome São Paulo é cruel O escanto suja o rio, o prédio arranha o céu A fumaça faz o véu que deixa tudo acinzentado E eu to no meio desse caos organizado Muro pichado, vidro quebrado Fusão lotado, gente pra todo lado E todo mundo quer um pedaço desse bolo cinza Pra conseguir tem que ser ninja Cidade Grande Cidade Grande Monstro Gigante Monstro Gigante A partir desse instante Nesse instante Espião Yogi no seu alto-falante Cidade Grande Cidade Grande Cidade Grande Monstro Gigante Monstro Gigante Nesse instante Nesse instante Espião Yogi no seu alto-falante Do meu tempo de menino Estarra e envio minha rotina Estarra e envio minha rotina de Tantan Mas não deixo cair a peteca Esse monstro cruel não me breca Pois eu sou doutrinado Malandro escolado Sou duro na queda Cidade Grande Cidade Grande Monstro Gigante Monstro Gigante Monstro Gigante Nesse instante Apresenta o Munhoz no seu alto-falante Cidade Grande Cidade Grande Monstro Gigante Monstro Gigante Monstro Gigante A partir desse instante Nesse instante Apresenta o Munhoz no seu alto-falante Planeta Terra lá do Sul Metrópole decadente Os pés de monstro Pleno século XXI Começa a guerra Ele logo mostra os dentes Combater a fera Não é pra guerreiro comum Cidade que não acaba Monstro que não tem fim No caminhar Eu mostro O que eu quero pra mim Criatura unipresente De concreto e asfalto Tramen não duraria Nenhum único assalto Castigando cada um De um jeito diferente Ele é enorme E se alimenta de gente E de seus sonhos Sua cobiça por cifrões E sem hesitar As alimenta de ilusões Mas quem é ligeiro Percebe essa estratégia E vê que o monstro É como a vitória reia Que floresce a noite Com sua beleza sutil E sob a luz da lua Se demonstra menos hostil Cidade grande Cidade grande São Paulo capital Monstro gigante É o rap Nesse instante Bem-vindo as crônicas Da cidade cinza Cidade grande Monstro gigante Nesse instante Bem-vindo as crônicas Da cidade cinza Cidade grande Cidade grande Cidade grande Cidade grande Dei Cidade grande Do-l Servo E aí Obrigado.